Gonçalo Ramos será a ser vendido, será vendido por Jorge Mendes e não acredito que o Rui Costa esteja disposto a libertar o jogador por uma quantia pequena. Portanto, eu acho que isto aqui vai depender muito do final de época do Benfica, da avaliação que o Rui Costa e o Roger Smith fizerem do que querem no plantel, do que querem para o plantel, que tipo de jogadores querem manter e que tipo de jogadores estão dispostos a libertar e acho que será a partir daí que serão feitas as vendas e até aí teremos que ver quanto dinheiro é que o Benfica quer encaixar e gastar ou investir na próxima época.